O cantor Wesley Safadão deixou muitos fãs decepcionados em um dos seus shows. Um fã jogou seu celular no palco para que Safadão tirasse uma selfie com ele. Porém, ele fez o que ninguém esperava. Ele pisoteou o celular até quebrar e chutou para bem longe. Não demorou muito os seus seguidores detonaram o cantor dizendo que diz caso com o celular do fã que só queria uma selfie. Coitado do rapaz, perdeu o celular. Com certeza o fã ficou muito triste, porém, na vida do Safadão nem vai fazer diferença.